Bom, rapaziada, estamos aqui então com o dev das runas na atualização 2.3 que a Riot acabou de soltar. Isso aqui vai pro YouTube, eu estou gravando em live, tá? Porque o pessoal da live brotou no meu chat e falou assim Fenecão, Riot lançou a parada, então estamos aqui, esse vídeo está sendo retirado da live, tranquilo? Então vamos aqui, mano. Aparentemente vai ter coisas novas de runas. A atualização 2.3 traz mudanças nas runas e mais opções e variedade ao seu pré-jogo. Se você está assistindo aí no YouTube, deixa o seu likezinho, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora, mano. Mais uma vez, olá, eu sou o MikeHogFullBreeze e estou aqui para conversar sobre a mudança das runas que chegará na atualização 2.3. Na nossa última publicação mencionamos que mudaríamos as runas do Wild Rift para que cada uma tivesse vantagens e desvantagens mais claras. Ok. Entendendo as runas, o sistema de runas existe para que você personalize seu campeão ou estilo de jogo antes do início da partida e para se preparar para o início de jogo. Da mesma forma como os itens são uma forma de se adaptar e evoluir ao longo de toda a partida. Antes de entrarmos nos detalhes, quero compartilhar nossos objetivos gerais com essas mudanças. Desenvolver melhor a estrutura de opções para as runas. Cada uma delas tem um cenário de uso e não deve se encaixar em todas as situações. Elas ainda podem ter sinergia com certos campeões, mas devem permitir mudanças caso uma rota complicada exija isso. Show. Rebalancear runas que estavam com um desempenho muito alto ou muito baixo em comparação às outras. Tinha bastante runas que ninguém usa, né? Real. Real. Reformular runas muito limitadas e com valores imprecisos e evitar complexidade excessiva. Isso significa que não aumentamos a quantidade total de runas, mas ajustamos ou substituímos as que já existem. Isso é bom. Para não complicar muito o LOL no celular. Então aqui a gente tem runas essenciais. A runa principal que molda seu estilo de jogo tem se saído muito bem. Ao nosso ver deve haver de duas a três opções razoáveis de runas essenciais para cada classe de campeão. E se possível, cada campeão também deveria ter diversas opções. Contudo, duas runas essenciais não estavam com um desempenho tão bom. Substituímos uma delas e reformulamos a outra. Clepto que... Ai, ó. Ninguém usava Clepto, cara. Era completamente inútil, tá ligado? A Clepto foi substituída pelo ímpeto gradual. Isso é bom. Isso é bom. Ímpeto gradual é uma runa que é bastante utilizada no OPC. E eu não sei se vocês vão explicar como que funciona. Ah, explica. Fechou. Vamos lá. Foi removida a Clepto, então não vou nem ler. Aqui, ó. Ímpeto gradual. Acertar um campeão com três ataques ou habilidades separados dentro de três segundos concede um grande impulso de velocidade de movimento e resistência à lentidão. Um boneco que eu posso vir a usar como exemplo aqui pro ímpeto gradual, que pode ser forte. No OPC o pessoal usava Orianna com ímpeto gradual, tá? Ela joga a bola, dá a segunda habilidade no cara e puxa a bola pra ela. Com isso ela ganha escudo. Se você fizer isso tendo ímpeto gradual, você vai ganhar muita velocidade de movimento pra ir se reposicionando e kaitando os caras. Então a Orianna vai acabar se tornando um champion de kite no mid, entendeu? É muito forte essa runa pra alguns campeões. Vai ficar muito quebrado. Nossa, ímpeto no Darius. É verdade, o chat mandou aqui. Meu, ímpeto no Darius vai ser loucura, tá ligado? Mas aí você tira aquela runa do Conquistador, né? Tem tudo isso. Mas, mano, como que você foge de um Darius de ímpeto? É complicado. Darius de ímpeto em Fantasma vai reinar. Vamos lá. A Cleptomancia não estava se dando bem com nenhum campeão e as pessoas também não estavam conseguindo fazer bom uso dela. Nem toda runa precisa ser popular, mas a Cleptomancia estava muito abaixo na taxa de escolha. 0,5. Caraca. Real. Em comparação às outras runas essenciais... Em comparação às outras runas essenciais, ok. Gostamos da ideia de runas essenciais complexas que, quando usadas por pessoas sagazes, possam ser muito vantajosas. Então a substituímos por uma menos caótica. Ímpeto Gradual. Ímpeto Gradual é uma runa do Ló PC que concede impulsos de velocidade de movimento e resistência à lentidão a cada terceiro golpe causado a campeões inimigos. Se você for um gário que não quer deixar seu ovo escapar, ou um Aurelion Sol jogando com a estratégia de bater e correr, essa runa cai como um louvo. Cara, eu esqueci do Aurelion Sol. Eu esqueci do Aurelion Sol, é verdade. O Aurelion Sol vai ficar muito quebrado com isso. É uma runa pro Aurelion. Meu. É true, é true. É muito bom pro Aurelion. Fonte da vida reformulada. Cura para equipe. Isso aqui é mais de suporte, não é, família? Que eu me lembrei. Antes da atualização 2.3. Ao debilitar o movimento de um campeão inimigo, ele ficará marcado. Aliados que atacarem campeões marcados serão curados ao longo do tempo. Agora no 2.3. Atingir o campeão inimigo com ataque ou habilidade irá marcá-lo. Quando você ou seus aliados causarem dano a campeões marcados, você e seus aliados receberão cura. Cada aliado poderá ativar essa cura uma vez por marca. Do modo que ela funciona hoje, a fonte de vida é limitada demais para valer a pena. Por isso, expandimos as formas de aplicar a marca para que mais campeões possam fazer melhor uso dela. Agora basta causar dano para aplicar a marca e cada aliado só precisará causar dano uma vez para acioná-la, em vez de ter que atacar o algo várias vezes. Buff bom. Buff bom é necessário. Runas de dominação. Essas runas que servem para aumentar o dano têm feito um bom trabalho em sua área, então não pretendemos fazer muitos ajustes por aqui. Só ajustamos um pouco as runas que estavam fortes ou fracas demais. Show. Runas de determinação. Com o objetivo de melhorar as capacidades defensivas, essas runas acabavam se sobrepondo e não estimulavam a escolha de runas certa para cada situação. Reformulamos algumas delas para que funcionem em situações mais específicas. A gente tem osso revestido agora, cara. Essa runa era um saco de lidar no Lopc. Meu Deus. Osso revestido, então. Espinha dorsal passou a ser osso revestido. Regeneração passou a ser ventos revigorantes. E andarilho espiritual. Carapaça adaptativa. Tá, a espinha dorsal ganha armadura e resistência mágica adicional dependendo de qual classe desses atributos você tiver menos, que foi removido. E no lugar dela entrou osso revestido. Depois de sofrer dano de um campeão, as próximas três habilidades ou ataques de campeão contra você causarão dano reduzido. Isso aqui era muito quebrado na top lane. Todo mundo usava osso revestido, tá ligado? Todo mundo. Todo mundo. A espinha dorsal era uma runa confusa e costumava dar o atributo defensivo que você não precisava. Por exemplo, em uma rota contra um Yasuo, é normal comprar itens de armadura logo de início. Mas essa runa serviria para dar resistência mágica adicional. Colocamos osso revestido no lugar dela e a tornamos uma opção para sobreviver contra oponentes que realizam combos em cadeia. Tecnicamente, essa runa entrando no jogo é um nerf para alguns campeões de dano de ataque, tá? Então, o Yasuo tá mais fraco. Então, se você aí tá jogando de Yasuo, se você já fica 0 barra 10, você vai ficar agora 0 barra 11. Beleza? Porque o Yasuo tá mais fraco graças a essa runa. Essa runa é um counterzinho na lane phase aí pro Yasuo. Regeneração substituída por ventos revigorantes, anti-poke. A regeneração, periodicamente você regenera a vida humana que perdeu, dependendo da porcentagem que for menor. Agora, o ventos revigorantes aumenta a regeneração de vida base e, além disso, depois de sofrer dano de um campeão inimigo, regenera uma porção de sua vida perdida. O efeito é dobrado para campeões corpo a corpo. A regeneração não parecia ser uma runa de determinação de verdade e era difícil saber quando escolher ela ou a faixa de fluxo de mana para resolvermos os problemas de mana. Ao removermos o mana da equação, estabelecemos a faixa de fluxo de mana como a runa para quando você precisar muito da barrinha azul sempre bem abastecida. Então, para campeões de poke, sempre faixa de fluxo de mana. Legal, interessante. Como resultado, mudamos a regeneração para ventos revigorantes, a melhor runa para sobreviver a rotas agressivas. Você receberá um impulso constante em sua regeneração de vida, além de regeneração de vida aumentada após sofrer dano. Interessante, interessante. Andarilha espiritual substituída por carapaça adaptativa. Com andarilha espiritual, a gente ganha vida máxima adicional e resistência à lentidão. Com a carapaça adaptativa, agora a gente vai ganhar vida máxima adicional e defesa aumentada quando estiver com menos de 50% de vida. A resistência à lentidão de andarilha espiritual é muito sutil e a runa costumava ser usada somente pela vida. Por isso, introduzimos a carapaça adaptativa. Essa runa mantém a vida adicional, mas substitui a resistência à lentidão por uma defesa emergencial quando sua vida estiver baixa. Será que vai funcionar tipo uma orbe anuladora do LoL PC isso aqui? A orbe anuladora, quando você tomava um dano mágico que ia reduzir sua vida, você ganhava um escudinho mágico ali. Como se fosse uma ex-drinker, sabe? Será que isso vai funcionar como o escudo do Esterac? Será que seria tipo isso? Mano, se for isso é bem interessante, cara. É uma runa anti-burst. Legal. Runa condicionamento fortalecida, armadura e resistências mágicas graduais. Antes da atualização 2.3, você ganha 8 de armadura e resistência mágica adicionais após 5 minutos da partida. Agora, você ganha 8 de armadura e resistência mágica adicionais após 5 minutos de partida e a cada 2 minutos depois desse período, concede 2 de armadura... Cara, isso é grande, isso é grande. Pode colocar aí que os jogos têm 15 a 20 minutos, mano. Oh, mano. Interessante. Dá uns 30. 30 a mais de armadura MR aí. Brincando. A runa condicionamento estava um pouco fraca, mas ela tem um propósito bastante claro. Por isso, fortalecemos a nossa amiga para que ela fique mais forte no recorrer da partida. Pô, então é um jogo que você vai escalar para o late game e você cata essa runa aqui, velho. Trintinha fácil. Então, também acho que o Garen não vai morrer mais, rapaziada. Garen, agora, se ele já é imortal com isso aqui. Bora continuar então. Runas de inspiração. Essas runas que buscam ajudar você a adaptar seu estilo de jogo têm feito um bom trabalho nas situações para as quais são indicadas, mas algumas delas se destacaram demais e precisaram de alguns ajustes. Runa mentor enfraquecida. Objetivo... Ah, eu usava essa runa em todos os junglers, cara. Ela era quebrada. Antes da atualização 2.3, causa 10% de dano verdadeiro adicional a monstros épicos e torres, ganha 100 de ouro e 500 XP adicional ao conquistar esses objetivos ou ajudar a conquistá-los. Agora, a gente ainda causa dano verdadeiro e 10% de dano adicional adaptativo a torres. Eu ganho 120 de ouro adicional ao conquistar esses objetivos ou ajudar a conquistá-los. Eu não ganho mais a XP! Nerf na jungle! Nerf na jungle! Eu não ganho 500 de XP adicional por objetivo. Mecabaram com a minha jungle. Família, após esse vídeo aqui, eu estarei virando main mid lane. F. F pra jungle. Cara, 500 de XP em cada objetivo é um pouco pegado, né? Você pegou 4 dragões na partida e 2 mil de XP só de dragão. Você pegou o arauto também, é 2 mil e 500. Ai meu Deus, Riot. Ai meu Deus. A runa mentor estava com um desempenho muito acima do esperado em comparação às outras runas de inspiração devido à vantagem obtida com a experiência adicional. Alteramos o dano a torres de dano verdadeiro para adaptativo e aumentamos a recompensa de ouro e removemos a experiência. Tá. Ok. Complicado, né? Complicado. Eu não gostei dessa mudança. Runa guloseima fortalecida. Fruto mel, ouro. Poucas pessoas usavam isso aqui. Ela é boa. Ela era boa. Tinha uns caras no raio usando isso aqui. Antes da autorização, aumenta o efeito da cura e cada fruto te dá ouro. Então você, tipo, se você estava numa lane even ali, que está todo mundo empatado, você catava as frutinhas e saía na frente no gold. Agora, depois da 2.3, aumenta o efeito de cura. Cada fruto concede ouro adicional quando você ou um aliado próximo consome. Ah, isso é... Nossa, isso é bom, velho. Se alguém roubar tuas goiaba, ó. Acabou. Guloseima é uma runa bem divertida, menos se você for o suporte e quiser fazer um lanchinho. Ajustamos a runa um pouquinho e agora ela concede ouro quando o fruto for consumido por você ou por um aliado próximo. Isso significa que, caso você seja um suporte que precisa de vida e seu atirador precise de uma graninha, você pode comer os frutos sem peso na consciência sabendo que ele sairá com o bolso cheio do mesmo jeito. Mano... Novo método da bot lane, cara. Isso é tudo por enquanto e não quero falar nada muito escamoso, mas voltarei em breve. Armado até os dentes, para uma nova mudança crítica de itens crítica numa atualização futura. Daremos um pouco mais de suporte a outras funções e curaremos algumas feridas que ainda existem na nossa lista de itens. Não quero falar nada muito escamoso. Isso pareceu um pouco... Visterioso. Escamoso. Peixe. Só me lembra Nami. Não sei. Armado até os dentes. Talvez esteja só falando dos itens. Não sei, não sei, mas eles vão fazer mudança nos itens de crítico. Que loucura, cara. Escamoso também pode ser o jacaré. Será que o jacaré está fraco? Eles vão bufar o jacaré ou o reneco? Pode ser, pode ser. Mas continuando. Além disso aqui, o youtuber Cancer Roll, youtuber gringo, postou algumas coisas que vazaram do patch 2.3 aqui, mano. Os caras catam tudo, né? Não tem nada muito importante assim, mas a gente tem uma foto do evento, tá? Do Lucien e Senna. Beleza? Então a gente tem essa foto aqui. Lucien e Senna. Depois a gente tem novos emotes que vão sair no patch 2.3, tá? Do Lucien. Da Senna. Da Riven. Esses dois aqui. Isso aqui é a Karma. Isso aqui é a Karma. Karma revelada. Mano, essa paradinha dourada aqui é a Karma. Isso aqui eu não sei. Chat? Eu vou aproveitar que eu vou botar em live. Eu vou usar o neurônio dos meus... Do pessoal que acompanha na live. E você que está assistindo esse vídeo live todos os dias, 11 horas da manhã, na NimoTV. A gente está fazendo todo dia, filhão. Só brotar 11 horas da manhã, beleza? Vou pedir ajuda aqui do chat. O pessoal está falando que é a Vayne essa aqui. Beleza. Então essa aqui é a Vayne. Mano, isso aqui com certeza é a Karma. Isso aqui com certeza é a Karma. O pessoal que veio do L.O.PC, a Karma tem. É igualzinho o bagulho que ela tem. Tem certeza absoluta. Nossa, cara. A Karma, então, não tinha saído em lugar nenhum. Simplesmente vazou no emote, então. Caraca. Karma ou Sevir? Não, eu acho que é a Karma mesmo. Mano, Karma vazado, então, velho. É isso. Novo campeão. Novos emotes ainda. Tem o Renekton. São os emotes curtindo o verão, né? Renekton, Lulu e Oriana. Beleza. Aqui temos... Agora vocês me complicam. Tem o Graves. Serafina ou Lux? Ai. Ai, não sei, não sei. Agora complicou, cara. O maluco loirinho aqui, eu não tenho ideia. Is it real? Is it real? Catarina? Catarina. Ah, essa aqui é a Catarina. Beleza, Catarina e Lux. Nossa, achei que era Serafina, cara. Tô louco, mas tem realmente um cortinho no olho. É verdade, então. Então, aí, mano. Temos Catarina, Eze, Catarina, Graves e Lux. Muito bom. Que bom que eu tenho meu chat, que eu estou gravando isso aqui. Eu amo isso. Vamos lá. Novos ícones, tá? A dualidade aqui da Irelia com a Riven. Nossa, ficou... Oh, esse ícone ficou muito louco, cara. Esse ícone ficou muito bom. Eu vou usar ele. Mano. Que da hora. Aí tem o caranguejo aqui. E esse símbolo aqui, mano. Eu não lembro do que é esse símbolo. Lembra muito o símbolo de Shurima, mas uma vez eu lembro que eu fiz um vídeo falando que era o símbolo de Shurima e era só aparecido e não era o símbolo de Shurima. Eu não lembro qual que é esse símbolo, mas tem esse ícone aqui também. Certo? Suave. Continuando. O que mais temos aqui? Sentinelas da Luz, isso. É o símbolo dos Sentinelas da Luz. Boa, obrigado, chat. A gente tem os novos Bubbles, que é os ornamentos que você joga no chão quando você mata alguém. A gente tem as lâminas da Irelia. A gente tem as correntes da Riven. Ou simplesmente uma corrente. Tem a espada quebrada da Riven. O símbolo muito doido aqui dos Sentinelas da Luz. A gente tem um arcadezinho aqui bonitinho, um joystick bonitinho. E um pão comido com geleia. Sensacional. Novo spawn effect do patch 2.3. A gente vai ter o símbolo dos Sentinelas da Luz, então, quando a gente spawnar a base. Igual o evento do Rengar que teve, Rengar e Kha'Zix. Que o Rengar tinha um efeito pra quem escolheu o Team Rengar. E o Kha'Zix pra quem escolheu o Team Kha'Zix. Mesma coisa, beleza? E novos recalls. Tem esse recall aqui com os livros e um recall arcade. Legal, legal. No geral, acho que é isso. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Agradecer ao pessoal do chat da live também. Que ajudou aqui a gente a decifrar algumas coisas. Foi interessante fazer esse vídeo em live. E é isso, mano. Lembrando que tá tendo live todos os dias, 11 horas da manhã na NimoTV. Deixe o seu like, se inscreve, ativa o sininho. E muito obrigado por tudo. Espera isso aqui. Valeu, falou e até mais. And a gente... E aí, vamos.